Salve galera! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, aqui é o Devaster e eu estou aqui hoje com o fliperama multijogos e controle arcade do Guilherme Menegati, de Tupã, São Paulo. O Guilherme entrou em contato comigo, viu o vídeo aqui no YouTube, pegou meu WhatsApp, nós conversamos, ele pediu algumas alterações no fliperama para ele, dentre elas ele escolheu esse modo dos botões, as cores dos botões, então eu coloquei com o layout que ele pediu aí, tem de borda preta, borda branca e borda vermelha. Ele tinha escolhido o tema do Ryu e escolheu o modelo Genesis Dual com sensores óticos, então os comandos aqui não estão comigo, estão com o sensor ótico, como ele pediu e está aqui o fliperama dele instalado, os jogos instalados aí, já diverti um pouquinho, já joguei bastante joguinho aqui e estou agora fazendo esse vídeo, deixar aqui registrado no canal, cada cliente que compra eu posto um vídeo no canal e tem cliente que às vezes me pergunta, ah mas cadê o meu vídeo, cadê meu vídeo? Calma, tem uma ordem aí que tem que sair as escalas, eu não estou colocando mais de um vídeo por dia não, para com 98 matar saudade ali, então eu coloco um vídeo por dia, talvez não na mesma ordem que eu esteja enviando, mas o pessoal vai aguentando a mão, eu sempre mando um link pelo WhatsApp com o vídeo mesmo sem ele estar liberado aqui no canal, para não congestionar muito num dia só, ficar um dia sem vídeo, então eu tenho feito isso aí, meu tempo está pouco, não estou podendo fazer gameplay e acompanhar o pessoal nas lives ultimamente, então está ficando só esse vídeo aqui, mas o meu contato está aí, quem quiser entrar em contato comigo, seja para compra, seja para bater um papo, marcar para a gente estar divertindo aí, está tranquilo. lembrando que essa versão do fliperama dele é a versão completa, eu falo aqui completa, por quê? Porque além de ser o fliperama, para ele poder simplesmente jogar os jogos que ele quer, que já estão instalados, ele também serve como controle arcade, ele serve para o controle arcade tanto no Playstation 3, quanto no Playstation 4, acompanhado do DualShock, ela precisa do DualShock, que essa versão, quanto ele também funciona no PC normal, então está aqui, vamos colocar os dois players, para vocês verem o funcionamento perfeito, então está aí os dois players funcionando. só que enquanto isso, com seu DualShock ligado, você pode simplesmente conectar o cabo USB, aqui, vou deixar a função aqui, e o resto está funcionando aqui agora, já me sei o que faz. Eu sei que nem todos vocês vão ligar dois aparelhos de TV aí, para estar jogando aí o Street Fighter e o Retro, mas aqui é para mostrar, simplesmente, a diferença do produto que ele tem em relação aos outros. Então assim, colocou o fliperama, você pode estar jogando tanto com ele, quanto no modo aqui do controle arcade. ali vocês viram que eu retirei o cabo, e agora já voltei para o modo fliperama. não tem perigo você fazer isso aí e queimar, não tem nada que vá causar esse tipo de problema aí. para superar isso aqui. e traz Obrigado se eu tenho que fazer antes. Bom, deixa eu ficar por aqui. Agradeço aí o Guilherme Menegas pela sua compra. Agradeço a cada um de vocês que tem acompanhado o meu canal, que tem assistido os vídeos aqui. Fica aquele abraço. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho